Pois é, você já viu um galo matar o dono? Como assim, Matão? Tá de sacanagem? Sério! O galo matou o próprio dono, Madruga! Olha aí, você é tratado com carinho, com amor e tal, fica longe também, né? Mas, nesse caso que eu vou trazer agora, o galo matou o próprio dono. Mas não foi por querer. É que foi um acidente. Porque ele tentava escapar e como tinha uma... E como tinha, ele tinha uma lâmina ali, presa em uma das pernas, como eu falei agora há pouco, as esporas, ele acabou atingindo, gente, o dono dele de forma fatal. O homem de 45 anos foi socorrido, acabou não resistindo. Por quê? Porque houve uma hemorragia, houve uma perda de sangue muito grande. A Ava, inclusive, está sob custódia da polícia do sul da Índia, onde aconteceu esse incidente. Será que o galo vai ser processado por homicídio qualificado? Eu vou provar o verdadeiro medidor. Desculpe. Obrigado.